Música Habib Nurmagomedov finalizou o Conor McGregor no quarto round do duelo entre eles no UFC 229, uma das lutas mais aguardadas da história do UFC. E a grande pergunta que fica no ar é, o que o futuro reserva tanto ao russo, campeão peso leve do UFC, quanto ao irlandês, nome mais popular da história do MMA? Com o rosto ainda meio inchado do ground and pound que levou principalmente no segundo round, McGregor foi às redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, Perdi a partida, mas ganhei a batalha, a guerra continua, ansioso pela revanche, fecha aspas. Como eu disse na minha resenha, na análise pós-luta, você pode clicar aqui em cima para conferir, o que a gente viu dentro do octógono não abre de forma alguma espaço, margem para uma revanche. Habib foi muito dominante, na minha opinião, poderia ter vencido a luta no segundo round se tivesse acelerado, mas preferiu botar o joelho na barriga, ir atrás de uma Kimura, tentar humilhar o adversário, e no terceiro optou por trocar com o McGregor, tanto que no quarto, quando quis terminar, terminou. Então, na minha opinião, foi uma luta bem unilateral, e não há ali argumentos técnicos de competitividade que justifique. A gente já viu lutas muito mais parelhas, quase empates, resultados contestáveis, não se materializarem em revanche. Mas, meus amigos, tanto no UFC, quanto em qualquer outro evento de MMA que depende dos lucros para se manter vivo, o mérito comercial sempre fala mais alto do que o mérito esportivo. O que vai determinar se a gente vai ter uma revanche imediata ou não, não é o que a gente viu dentro do octógono, e sim os números. Quantos pay-per-views o UFC conseguiu vender? Bateu o recorde histórico de 1,65 milhão? Tudo indica que sim. Será que foi acima de 2, de 3, de 4? Se for realmente um número absurdo, essa luta está casada. Se não for um número tão chocante, expressivo assim, talvez repensem e foquem em uma estratégia mais de longo prazo. Porque, analisando friamente, Habib vai ser favorito de novo, pode fazer a mesma coisa com o McGregor, e o McGregor, por mais que vá manter a sua popularidade enquanto for lutador de MMA, até pelo carisma que tem, ele com 2 derrotas seguidas dominantes, vai perder um pouco do poder de barganha, da alavancagem e da sua aura, do notório, do cara extremamente confiante. Mas reforço, são os números que vão decidir. A WME e a IMG, empresa que comprou o UFC da Zufa, tirou do controle dos irmãos Fertitta, pagou 4 bilhões de dólares, e maior parte desse dinheiro vem de bancos, ou seja, os caras estão pagando juros para ter o controle do UFC. Então, o que eles puderem fazer para arrecadar e saudar essa dívida, eles vão fazer, mesmo que priorizem o curto prazo. Deu para sacar a realidade? É claro que eu faria uma coisa diferente. Se eu fosse o dono do UFC e não tivesse contas a pagar, se fosse um cenário fantasioso, eu gostaria de fazer agora Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. São dois caras com a maior série de invencibilidade da história da categoria. São 11 vitórias seguidas de cada lado. É verdade que já marcaram essa luta 4 vezes e lesões, cortes de peso, praguejam ela completamente. Mas é a luta que eu gostaria, tecnicamente, de ver no momento. E aí poderia fazer Conor McGregor contra o vencedor de Dustin Poirier vs Nate Diaz. Se for o Nate Diaz, claro, para o UFC melhora ainda. Faz a trilogia com 70kg, vem de uma barbaridade e requenta a revanche com o Habib. Ou se o Nate Diaz ganhar, faz Nate Diaz e Habib, que também é uma luta grande. Eu até gosto mais dessa opção, porque dá tempo pro McGregor primeiro baixar a poeira e depois tentar evoluir tecnicamente. Ele ainda tem 30 anos, tem margem pra crescimento. E outra coisa, não acho que essa revanche imediata é boa pro McGregor. Não são 6, 8 meses que vão diminuir o gap entre ele e o russo na luta agarrada. Então se eles lutarem de novo, tudo indica que o cenário vai se repetir. Assim como o Renan Barão foi trucidado por TJ de Lachó, e tá bem documentado que na época eu disse, se eu fosse da Nova União, eu não ia querer, não ia aceitar uma revanche imediata. Porque o Barão não ia ter tempo de diminuir a distância técnica dele pro TJ de Lachó. Mas a gente sabe que o McGregor é um cara extremamente competitivo, impulsivo. Isso deve doer, essa derrota deve doer nele mais do que tudo. Então ele vai marchar pra essa revanche de qualquer forma. É claro que ainda tem todo o papo da briga, consequências, punições, transtornos e tal. Donald White disse que o governador de Nevada estava ali perto de onde o Khabib atacou o Dylan Dennis e foi escoltado pra fora da arena. Então a Comissão Atlética de Nevada, que é um órgão estatal, responde ao governador, né? Os funcionários da Comissão Atlética são funcionários públicos. Ganha aí um senso de urgência pra pesar a mão e mostrar que tem autoridade. Mas ainda não acho que vão pegar tão pesado assim. Deve rolar umas multas aí de centenas de milhares de dólares, sei lá, 10% da Bolsa do Habib, que sai na urina, às vezes até o próprio UFC paga. Acho que alguns dos companheiros da equipe do Habib serão demitidos do UFC, principalmente os que atacaram o Konome Gregor dentro do octógono. Talvez colhe uma suspensãozinha aí de 3, 6 meses, coisa irrisória, até porque dificilmente o Habib vai voltar a lutar durante esse tempo. Mas no final das contas, repito, o cachorro não morde a mão que o alimenta. Então a Comissão Atlética de Nevada, ela sobrevive de uma porcentagem do lucro dos eventos que o UFC manda em Las Vegas. Então se ela arrepia o UFC com multas bizarras ou proíbe o Habib de lutar lá, alguma coisa do tipo, o UFC simplesmente pode pegar o Habib e botar ele pra lutar em outro lugar. E aí Las Vegas perde o dinheiro do turismo, de tudo que uma grande luta representa pro comércio local, e a Comissão Atlética perde sua farpelinha também. Eu acho que a maior cagada que pode acabar acontecendo é de repente o Habib perder o visto americano por incitar uma confusão nos Estados Unidos, ele que é russo e muçulmano. Mas aí nesse caso extremo, é só o UFC mandar uma luta em outro país, como na Rússia, por exemplo. Em suma, não é o que eu faria, não acho que é o melhor pro McGregor, mas acho sim que os números ditarão uma revanche imediata. E acho que o Tony Ferguson vai acabar pegando o vencedor de Dustin Poirier versus Nate Diaz pra aí finalmente ter a sua chance de disputar o cinturão linear. Isso, claro, se McGregor não acabar vencendo e fizerem a trilogia. Aí o bicho-papão é o cucu e se lasca de vez. Enfim, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham que vai acontecer na categoria até 70kg do UFC? Comentem livremente aqui embaixo. Peço desculpas por esse vídeo estar saindo na segunda e não no domingo à noite, como eu prometi. Mas acabei ficando fora de casa, com a família, comoção pelas eleições, cheguei tarde, acabou não dando tempo de editar. O podcast essa semana vai rolar sim, mas vai ser na terça-feira a resenha completa do UFC 229. Se inscrevam aqui no canal do Sexto Round, tem resenha todo dia. Essa semana, como todas as outras, vai ser bastante cheia. Vamos falar muito sobre MMA. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.